Que bom estar de volta esse nosso encontro marcado, né, semanal, que coisa maravilhosa, né. Eu sou grato a você, a Deus, minha gratidão diária, minutos, segundos de cada dia, né. E hoje eu quero mandar um abraço para ele, Boni Equipamentos, que está de volta, Aracaju, né, com grandes projetos, grandes empreitadas. O Bruno está trazendo aí uma gama de coisas, está vindo de São Paulo, foi com caminhãozinho e está voltando de carreta, com tantas coisas que está trazendo de lá para cá, para exatamente colocar o nosso Sergipe em perversência musical, né. A cultura está assim, brotando pela aquela careca, a cabeleira que o Boni tem, né. Então, Boni Equipamentos, bem-vindo ao nosso estado de Sergipe, à nossa cultura, aos nossos, às nossas alegrias, vamos assim dizer, né. E no programa de hoje a gente conversa com a advogada e ativista Bruna Menezes e também tem um momento de leitura, né, uma dica de leitura da Cristina. E claro que você tem um momento zen, né, esse que está consagrado na nossa televisão com ela, a Patrícia Bonito. Então a gente vai só um apoio cultural, voltando em seguida com esse programa redondinho, feito com carinho para você. Deixe seu evento muito mais requitado. Aluga um piano para sua festa, casamentos, shows, gravações. Nós levamos o piano até você. Contato pelo zap 7999-724802. Olha, numa solidariedade dessa semana a gente tem o prazer e a honra de conversar com ela, a advogada Bruna Menezes. Tudo bem, Bruna? Tudo bem. Cultura Bruna. Boa tarde. E olha que prazer recebê-la. E eu vi falar, né, da cultura, de toda essa diversidade de assuntos que Bruna coloca na sua bagagem, né, e se estende de alma pelo mundo. Eu queria que você começasse falando um pouco dos seus projetos, Bruna. Então, eu tenho um projeto, né, um projeto assim que até já tem alguns anos já, que é da minha página sobre cinema, filosofia e sagrado feminino. Uma página que eu lancei em 2012, chamada Ninfas de Dionísio, né, Knives of Dionysus, que tem um público assim de seguidores mais fora do Brasil. E ela começou assim com a perspectiva realmente de abordar o cinema, a filosofia, né, dentro da perspectiva também da filosofia e do sagrado feminino. Porque eu sou uma ativista de direitos humanos há muitos anos, desde a época da minha formação acadêmica. Não tem muitos anos que você é jovem dessa? Não tem muitos anos. Tem, não, já temos algumas idades já. Já temos algumas idades já. E daí, há 10 anos atrás, eu pesquisava, né, sobre direitos das mulheres. Eu sou uma ativista da área, sou advogada. Me formei em 2010 e tratei sobre o assunto do feminicídio, né, que é esse crime, né, que o Brasil hoje já colocou como qualificadora do crime de homicídio. Então, aí eu acabei, comecei a entrar nesse engajamento de direitos das mulheres, de defesa de direitos das mulheres. Hoje eu sou advogada, sou conselheira da OAB Cegipto, na Comissão de Defesa de Direitos da Mulher e sou ativista, né? Mas, quando você fala assim, sou ativista e sou advogada, isso eu compreendo e também tenho espectador. A advogada está para defender o direito daquele que o procura. Isso. Aí eu imagino o seguinte, que o camarada débil mental resolveu, ao invés de dizer eu te amo para a sua companheira, o agrediu. Mas, busca a doutora Bruna, que é a melhor advogada, para lhe defender. Mas é isso. Como fica o ativismo? Então, na verdade, a minha especialidade, né, como ativista dessa área de direitos das mulheres, eu sempre foco mais na defesa dos direitos das mulheres. Então, na verdade, eu faço acompanhamento das vítimas de violência doméstica. Lei Maria da Penha, né, eu faço assistência da acusação, tribunal do júri, enfim. O meu ativismo na advocacia de direitos das mulheres é mais do lado da vítima, assessorando, na verdade, como advogada, o lado da acusação. Mas, eventualmente, pode acontecer também de eu fazer a defesa do réu, se eu assim entender que ele não tenha cometido isso. Mas, como uma boa ativista de direitos humanos, eu vou defender sempre o direito dele. Ele é a ampla defesa ao contraditório e a gente sempre caminha junto, defesa dos direitos da mulher com direitos humanos, né? E onde entra toda essa gama de ativismo, de advocacia do direito e o cinema? Então, justamente, o cinema, justamente, começou por causa disso. Então, quando eu entrei nesse mundo, sabe, da defesa dos direitos da mulher e a entender esse universo da feminilidade, né, que eu sempre tive minha mãe como referência, né, foi uma mãe solo, meu pai, há muitos anos, né, que a gente não era criada por nosso pai. Então, eu sempre tive aquele ideal do feminismo, mesmo sem ser feminista. Hoje, eu já me considero feminista, né, porque eu já estudo na área de gênero há algum tempo, mas, na época, eu não tinha essa percepção ainda. Então, isso sempre me, assim, como é que eu posso dizer, me fascinou o universo feminino, vendo a minha mãe dentro de toda aquela coisa dela, do empoderamento, da emancipação. Ela é muito jovem, me teve com 20 anos e, ao mesmo tempo, sendo linda, sabe, sendo segura, sendo maravilhosa. Da autenticidade feminina, amiga. Da feminilidade, né, então, eu sempre, como é que eu posso dizer, eu sempre fui fascinada por esse universo feminino, não tanto vaidosa, não, mas sempre fascinada. E sempre quis ser jornalista, na verdade, jornalista, depois, né, todo mundo tem sua fase, né, porque a adolescência é modelo, aí, mais ou menos, já à tarde, com os 9 anos, entrei na Mega Mods, mas, aí, acabei não ficando, resolvi voltar para a faculdade, enfim, eu sempre gostei muito dessa área da arte. E, aí, em 2012, justamente, num dia internacional pela erradicação da violência contra as mulheres, que é o dia 25 de novembro, eu resolvi fundar essa página. Então, essa página consiste em que, né, consiste em divulgar uma imagem, né, de uma cena de cinema, a maioria é um cinema cult, né, um cinema mais antigo, é um cinema de Vitória de Sica, de Fellini, né, um cinema italiano, europeu, cinema brasileiro também, aqui da América Latina, mas, realmente, dentro desse universo do cinema cult, né, e, aí, pega, assim, uma imagem de uma atriz, de uma diva, vamos dizer assim, de uma musa, né, que eu sou muito admiradora das musas, como Sofia Loren, Gina Lorobridia, entre várias, né, Brigitte Bardot, e, aí, pega-se essa imagem dessa cena, uma cena, realmente, que aconteceu do filme, não é a imagem dela sozinha, por exemplo, fazendo a propaganda do filme, não, a cena do filme, e, aí, eu faço uma ponte com alguma passagem de algum livro, de algum filósofo, de alguma filósofa, de algum poeta, uma passagem de uma música, eu tento captar aquela imagem, o que ela significa, o que aquela cena significou, e faço essa ponte com uma citação, vamos dizer assim, a gente está citando tudo, né, Clarice Lispector é a mais citada, hoje, no universo, nas redes sociais, mas, enfim, eu também cito a Clarice Lispector, entre outros escritores, autores, filósofos, né, poetas, enfim, e, aí, a gente faz essa fusão com a feminilidade. Mas, onde você quer chegar no resultado final? O que você espera que a sua página, de fato, contribua com essa sociedade de hoje, no mundo de muita informação, né, e, muitas vezes, não muito peneirada? Sim, sim, sim. O objetivo, né, pretende dizer assim, não, eu quero alcançar essa luz ali no fundo, no fim do mundo. É, a minha finalidade principal é justamente a defesa das mulheres, né, então, quando se pega e, como um artista mesmo que contempla a beleza, e quando se fala beleza num ponto de vista, assim, mais amplo, né, como a Mona Lisa, né, era a visão dele da beleza, né, então, isso é muito relativo. Então, eu quero, com isso, a valorização da mulher, o seu empoderamento, né, a valorização dela, porque hoje, com a cultura patriarcal, com a cultura da objetificação feminina, a gente é visto na sociedade como um objeto, né, um objeto que é usado pela indústria capitalista, um objeto que é usado pelo machismo, pela cultura do machismo, né, e aí a gente vê esses crimes horrendos, né, violência doméstica, feminicídio, enfim, estupro, crimes sexuais, assédio, que a gente tá lutando pra diminuir essa cultura do machismo. Então, a minha finalidade é essa, vislumbrar essa beleza, no sentido amplo, da arte onde se foca o feminino, né, e aí, a partir disso, intensificar os meus projetos. Que, justamente, o meu projeto consiste no lançamento de um livro, onde eu vou escrever sobre os filmes e sobre a atuação dessas mulheres, quanto atriz, ou quanto a autora que tá sendo citada, a escritora, a, né, a musicista, a compositora, e aí fazer essa fusão e escrever sobre isso, e aí lançar o meu livro com essas imagens. Vai ser um livro com muitas imagens desses filmes. E perceber que essas atrizes, essas deusas, musas, também, como humanas, tiveram muitas vezes sofrimentos idênticos àqueles que estão aqui em casa, né, também sofrendo, mas que não reflete no seu espelho essa beleza, né. Exatamente, porque a beleza, como eu falei, é no sentido amplo. Então, quantas mulheres não são musas, né, mas quantas mulheres não estão encarceradas em si mesmas, né. Então, é dela se olhar, dela se transferir, ver na página, ver no livro que eu quero lançar no futuro, na exposição que eu quero lançar no futuro. Eu já lancei essa ideia lá na Europa, das vezes que eu fui para a Itália, num congresso aqui de Direito Constitucional e Cidadania no Paraná, já dei uma entrevista sobre isso. Então, na verdade, agora é colocar em prática. Já estou colocando, já estou escrevendo para lançar, eu espero contar que o seu apoio... Como é que a OAB vê os projetos de Bruna, menina? A OAB me recebeu de portas abertas, é a minha segunda casa, né. Tenho muito respeito por essa instituição tão defensora do Estado Democrático e do Direito, da sociedade civil, da advocacia, e eu tenho muito orgulho de fazer parte, não apenas como advogada, mas também parte da gestão. Na verdade, eles, dentro do que se pode e dentro das resoluções da OAB, eles me dão liberdade, né, no sentido de confio no meu trabalho. Eu já estou desde 2016 na Comissão da Mulher com a doutora Adélia, né, fui recebida pelo ex-presidente Henrique Leu, hoje estou nessa nova gestão com o doutor Inácio Krauss, presidente. A doutora Adélia é minha presidenta, né, da Comissão da Mulher, estou como conselheira hoje. Então, na verdade, tenho o meu ativismo da OAB, né, que é um trabalho voluntário. Tenho a Bruna, advogada, que atende as vítimas e tenho... Mas aí o seguinte, a minha telespectadora diz o seguinte, eu quero contar a minha história para a Bruna. Essa é a pessoa que eu procurava, me identifiquei. O que ela deve fazer? Então, veja só, na verdade, a minha atuação, assim, para atender as pessoas, né, como Bruna, é Bruna advogada, porque, assim, na verdade, ela pode me procurar, se ela tiver alguma dúvida em relação à minha página, Nífero de Dionísio, enfim, ou se ela quiser ajuda institucional, né, o trabalho é voluntário, tal, tal, ou eu também como advogada, só que as coisas não se misturam, entendeu? Mas pode deixar o seu contato, né? As coisas não se misturam. Bom, se ela quiser me seguir, como a gente está hoje focada aqui na página, né, Nífero de Dionísio, é só ela escrever no Facebook, fazer a busca Nífero de Dionísio, mandar... Está aqui o que ela quer dizer, viu? Nífero de Dionísio, ela faz a busca, ela pode mandar uma mensagem privada, ou então me contatar pelo telefone 799-9142-1250, ou pelo e-mail brunamenezescarmoadvogada, arroba gmail.com, né? Claro que nesse contato ela vai, ela ou ele, né, vai exatamente sanar todas as dúvidas, não só na base do direito, mas do direito a ter direito a ter arte. Justamente, no direito à cultura, né, porque hoje a gente está vivendo esses retrocessos da nossa cultura, eu acho que você também é um ativista e um lutador contra esses retrocessos que estamos vivendo hoje, essa retrocessos, tentativa de retrocesso, mas a gente segue resistindo para a gente poder cada vez mais evoluir, né? Porque eu acho que a palavra é resistência, resiliência e evolução sempre, né? Nunca esquecer, porque a cultura é essencial para a vida. Eu acho sempre que a cultura está inerente em cada ser, eu sempre digo o seguinte, fazer música, no meu caso, as pessoas dizem assim, é difícil, para mim a coisa é mais fácil, mais prazerosa fazer música. Talvez seja difícil você entrar no mercado, ou fazer, ou difundir esse seu trabalho, por emes, questões, e aí, seculares, né? Mas está muito, no meu empenho em fazer, em mostrar isso, né, para o mundo, para as pessoas, do que esperar que alguém estenda um tapete para que o circule, né? Justamente, acho que é mais a sua essência, né? É o exercício da sua essência, é mais ou menos o que eu vejo assim, as pessoas às vezes dizem, já vieram me perguntar, Bruna, você ama tanto essa questão desse universo, do cinema, das mulheres, aí já confundem às vezes, sabe? Você é lésbica? Não, mas, veja só, a página, porque tem a feminilidade do homem também, independente de identidade de gênero, de orientação sexual, todo mundo tem um lado feminino. Claro, claro. Então, assim, eu tenho muitos seguidores, e eu não creio que seja só porque são mulheres bonitas, entendeu? Porque tem todos os tipos de mulheres, inclusive eu também foco em personagens homossexuais, entendeu? Que tem essa feminilidade, a palavra-chave é feminilidade. Ou seja, o ser humano. O ser humano na sua feminilidade, no sagrado feminino, que pode ser do homem também, sabe? Então, eu acho que se a gente, como você me perguntou a finalidade, se a gente fomentar, né? Se a gente fomentar essa feminilidade que existe em cada um de nós, seja mulher ou seja homem, eu acho que o mundo se torna um lugar mais bonito. Porque o feminino é bonito, né? Porque eu percebo que o meu feminino, eu cuido dele, eu jamais vou agredir o feminino do outro. Exatamente. Seja ele homem, mulher, ou vice-versa, né? Exatamente. Então, consiste no respeito ao ser humano. Todos nós somos seres humanos. Exatamente, exatamente. E como ser humano, nós temos os dois lados, né? Os dois lados. E os dois lados se completam. As feministas, às vezes, não gostam quando eu falo assim, me chamam de machista, dizem que o feminino é só da mulher, sabe? Mas aí é um retrocesso também. É um retrocesso, porque para mim o feminismo, ele não tem que ter patrulhamento e nem impor regras. O feminismo foi justamente isso. Simone Bevoa dizia, era liberdade nas mulheres. Então, como é que você pode impor regras? Não, aqui nesse grupo não pode ter mulher trans. Eu estou fazendo o papel que eles faziam. Exato, é o papel da opressão, só que nesse caso, o regresso, infelizmente, né? Então, eu sempre fujo desses estigmas, dessas imposições. Quando eu vejo que eu estou ficando muito aprisionada em alguma coisa, como uma boa pessoa que se inspira nesse sagrado feminino, eu, sabe, vou buscar a minha liberdade. Foi um prazer conversar com Bruna. Os contatos dela continuam aqui, dela continuam aqui, em caracteres. Se você gostou, entre em contato, manda uma mensagem para a Bruna, né? E vamos intensificar essas ideias do amor ao próximo. Tudo que ela disse resume isso. O amor ao próximo. Amor ao próximo. É, a beleza no outro. Sim. Para que deixe, que vejam também a beleza em você. Começa daí. E essa beleza feminina. Obrigado, querida. Obrigada a você pelo convite. É, obrigada a nós. Vamos só, por favor, voltando em seguida. Música é a melhor companhia. Leve sempre, ouça sempre a boa música. No CD's de João Moura, você alimenta a alma e aquece o coração. Adquira o CD's e leve o show para a sua cidade. Faça a sua festa transpirar de emoção. João Moura, porque é tempo de amar. Contato 7999972-4802. Música é o que 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 Legenda Adriana Zanotto